Dizem os especialistas em mídia e analistas políticos que os bolsonaristas, para fugir da realidade, para não escutar opiniões contrárias, eles se refugiam no WhatsApp e fazem campanha pelo WhatsApp, como que uma espécie de tentativa de bloquearem a si mesmos, vocês já repararam que todo casal que tem problemas e você sabe que eles vão se divorciar, eles começam a frequentar aquelas reuniões de igreja para salvar casamento, aí eles põem no Facebook casamento blindado, e depois de uns três meses eles se divorciam, é mais ou menos esse pessoal, eles anunciam, anunciam, anunciam para si mesmos, mecanismos pelos quais eles não querem ouvir nenhuma divergência, porque eles tem medo de ouvir uma divergência e essa divergência se for doutrinária, conquistá-los, como eles são muito afeitos à doutrina, como eles são muito afeitos à lavagem cerebral, eles têm pavor de outra opinião, porque eles têm medo de abrir mão e sair correndo atrás daquela outra opinião, é mais ou menos como religioso, um dia um aluno chegou para mim e falou assim, Paulo, eu acredito em Deus, eu sou um devoto, não sei que santo lá que era devoto, mas eu gosto muito de filosofia, você promete para mim, professor, que se eu estudar filosofia eu não vou virar ateu, eu falo, por que eu tenho que prometer isso para você, então eu vou estudar, mas eu vou fazer força para alguns pensamentos eu não ouvir, né, Deus do céu, né, parece aquelas pessoas que, você já viu o sujeito que não definiu ainda a sexualidade dele e aí ele não pode ver sexo entre homens porque ele tem medo de gostar, é isso gente, os bolsonaristas eles se blindam, você reparou que eles só podem dialogar, fingir que dialogam, você fala qualquer coisa eles põe lá, B17, ou então petista, comunista, eles não podem ouvir porque eles tem medo de se deixar levar por qualquer outra frase, é muito interessante isso gente, é muito interessante esse movimento de autoblindagem, né, ou seja, eles percebem que eles são afeitos a bater continência, então eles falam, não vou ouvir nenhuma outra voz porque daqui a pouco eu vou estar batendo continência para aquela outra voz, e eles ficam apavorados quando a gente fala para eles, né, não tem nada a ver com PT meu amigo, tem sim, tem, 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 porque eles não conseguem ouvir uma crítica sem identificar aquele outro lado que eles não podem ir, né, é muito gozado essa seita, é uma seita de gente maluca, agora, o problema é que essa gente maluca tem pé lá dentro da equipe do Bolsonaro, porque uma parte da equipe do Bolsonaro também funciona assim, também funciona dessa maneira, então, a gente explica, explica, explica mil vezes, e é bom continuar explicando, porque a gente não pode nunca desistir da função iluminista de acreditar que as pessoas podem raciocinar, então essa história do comunismo, uma coisa que eu insisto, gente, não há comunismo no mundo, não é o horizonte, não é mais, nós estamos mais nos anos 60, onde o horizonte do anticapitalismo era o comunismo, o horizonte do anticapitalismo não é nada, não é nada, o horizonte do anticapitalismo é o anticapitalismo, é a crítica, só, não tem proposta positiva para sair do capitalismo, isso é uma situação boa e ruim, boa porque não tendo propósito, talvez a gente invente uma melhor, que era o comunismo, deixar aquilo de lado, e ruim porque nós não estamos conseguindo inventar nada para propor, não temos nenhuma utopia e estamos cada vez mais reiterando mais do mesmo, e a divisão entre ricos e pobres aumentando assustadoramente e nos dando crise, crise, crise que era antigamente um problema político, agora já não é mais, agora é um problema terrestre, se nós continuarmos com o capitalismo desse jeito, nós vamos produzir uma terra com aquecimento global com problemas que vão virar problemas insolúveis, todos os cientistas estão dizendo isso, e agora a gente já está sentindo na pele, porque a mudança climática já está nos afetando, bem, mas então, como eles que insistem nessa história de comunismo? O mais interessante é o seguinte, que eu acreditava que, bom, o dia que passar o governo do PT, todo mundo vai ver que o PT não tem nada a ver com o comunismo, o governo vai ser criticado, alguns governos do PT vão acertar, outros vão errar, e as coisas vão andar, não, o PT chegou no poder, em alguns lugares acertou, noutros errou, acertou em certas coisas, errou em muitas, inclusive na corrupção, ninguém socializou meios de produção, ninguém estatizou nada, ninguém fez um movimento na direção do socialismo, aliás, o PT abriu mão de todas as bandeiras que tinha, tanto daquelas mais radicais de socializar meios de produção, coisa que o PT nunca se propôs a fazer, mas abriu mão, inclusive, das políticas identitárias, traiu o gay, traiu o movimento negro, traiu todo mundo, tá, todo mundo sabe que Dilma, Haddad, estavam lá lambendo o dia todo o bispo Macedo e as forças conservadoras, e agora na campanha você percebe isso, né, já tem medo de pôr o vermelho, já tem medo de pôr o vermelho, medrosos, medrosos, a nossa bandeira nunca vai ser vermelha, não vai mesmo, acorda meu amigo, não vai mesmo, não existe, é incrível gente, é incrível, é incrível isso gente, que vocês acreditem, passou 15 anos de PT, teve algum elemento de socialismo nesse governo, socializou alguma fábrica, tomou alguma fábrica de algum empresário e depois publicizou, nem passou para o Estado, nem publicizou, não teve nem nacionalização dos meios de produção, muito menos socialização, não teve nenhum ato no sentido do comunismo, nenhum ato, no sentido do socialismo, né, porque o comunismo é uma utopia pós-socialismo, né, mas no sentido do socialismo não teve nenhum ato, não conseguiu implementar nem políticas liberais, porque não conseguiu nem fazer a educação melhorar, que é uma política liberal, não perceber isso é estar com, é estar sob efeito de uma lavagem cerebral, porque todo mundo percebeu isso, todo mundo que é sadio percebeu isso, aliás, o PT fez o contrário do socialismo, ele fez os bancos ganharem mais, ele fez, ele se articulou com empresários corruptos e corrompeu ainda mais, se deixou corromper, todas as políticas de um mau capitalismo, agora de novo surgiu essa história de socialismo, de comunismo, o que vocês acham que é comunismo? socialismo é socialização dos meios de produção, a terra, as fábricas, a ciência, isso é expropriado dos particulares e vai para a mão do Estado, e se o Estado quiser implementar uma democracia socialista, ele tem que publicizar isso, fazer a população entrar, controlar essas coisas, o PT não fez nada disso, pelo contrário, quem controlou o BNDES foram os empresários, que corromperam o governo, o PT não conseguiu nem implementar um capitalismo liberal, ou seja, deixou cinco bancos aí tomando conta do Brasil, um monopólio de banqueiros, e o nego vai insistir que o Lula é comunista, gente, a Manuela, vice do Haddad, no máximo, no máximo, pedindo para Deus, ela é uma reformista social-democrática, ela não tem absolutamente nada de comunista, nada de socialismo, se é que tem alguma coisa, tem a parte ruim, que é ter ficado apoiando Cuba, enquanto Cuba tinha o Fidel, mas Cuba nem tem mais o Fidel, o Cuba está pondo propriedade privada, e daqui a pouco vai ter mais de um partido, agora, socialismo na Venezuela, só um débil mental, a Venezuela nunca socializou nada, nada, a Venezuela simplesmente é uma ditadura, nem ditadura é, é uma meia ditadura, nem para virar ditadura conseguiu, porque o colapso econômico atingiu todo mundo, de um motorista de ônibus que quis ser presidente, era uma besta, não conseguiu administrar nada, e o Chávez já era uma besta também, olha, tem algum problema com essas pessoas que acreditam que há comunismo, tem algum problema grave, 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 e eu acho que neste caso, é de, 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 de defeito mental mesmo, a pessoa quando era criança, faltou alguma proteína, ela cresceu meio debilóide, e está repetindo isso daí, aí vira que nem aquele, aquele cara lá, que fica achando marxismo, tudo quanto é universidade, né, coisa mais difícil se achar é um, é marxismo na universidade, é 2% de professores de ciências humanas, e olhe lá, se tiver alguém, que, no meu tempo, tudo bem, nos anos 80, tudo bem, que a gente ainda, né, lia o capital, lia o seu, cada um tinha seu reigo lá, para poder depois ler o Marx, meu Deus do céu, o professor está conseguindo fazer chamada, vai ensinar Marx, pô, ó, para, para que nós vamos pôr uma camisa de força em vocês, viu, gente que vê comunismo.